Fala rapaziada, sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Gente, seguinte, pra quem tá acompanhando aí, sabe que a Natália acabou de passar por uma cirurgia Uma cirurgia que não foi simples, né amor? Não, eu tô assim, sono Ela tá sonolenta, gente, porque eles colocaram morfina pra ela, entendeu? Bem aqui Bem aqui, é, exatamente, entrou por aqui Sabe que eu acho que eu vou esquecer de tudo isso? Porque eu tô falando e eu já não lembro mais o que eu falei Você tá meio sonolenta, meio assim, né? É porque aconteceu, ela chegou, né, lá do centro cirúrgico, do bloco cirúrgico A cirurgia dela durou mais ou menos sete horas, mano Pra vocês terem uma noção, foi uma cirurgia bem longa Mas deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo Ela tá bem, tá, né, progredindo bem Só que, mano, ela tá precisando de muita ajuda Porque, assim, ela não consegue fazer nada Pra quem não sabe, eu posso falar o que você fez agora? Posso? Ó, porque é o seguinte, ela não deixava eu revelar Porque ela fez vídeo no canal dela também Inclusive tá aí na descrição o link do canal dela Pra vocês verem mais detalhes mesmo sobre isso que ela fez Principalmente aí pras meninas, meninos Todo mundo que tem interesse em fazer também essas coisas Vai no canal dela que ela explica tudo Mostra detalhes E o médico é top E o médico que ela fez é top Mas enfim, aí continuando é o seguinte Ela fez, ela colocou silicone Ela fez liposcultura no corpo inteiro Então ela fez liposcultura nos braços Na barriga, né, no abdômen, sei lá Nas pernas E é isso, tipo, fez liposcultura no corpo inteiro, entendeu? Tá inchando já e vai inchar mais ainda Então, tipo assim, o resultado mesmo A gente só vê daqui a alguns meses, né, meu bem? Aqui, inclusive, tem uma tala aqui na barriga dela Tá vendo? Uma tala mais durinha Várias talas, na verdade Então não tá dando pra ver resultado E nem vai dar pra ver resultado agora mesmo, né? Acabou de fazer o negócio E essa pucerina vermelha Pucerina vermelha significa que ela é alérgica a alguns medicamentos Enfim, então assim Ela tá precisando de muita ajuda Porque ela não consegue mexer os braços direito Ela tem um movimento bem limitado As pernas também Ela tem que ficar nessa posição Até pelo menos amanhã de manhã Que é quando vão trocar toda essa roupa Que ela tá usando aqui, tá vendo? Toda essa cinta e tudo mais Vão trocar tudo Vão deixá-la novinha Ela vai pra casa Lá em casa, você sabe como é que vai ser, né, amor? Cuidar dela como se fosse um filho recém-nascido, entendeu? Vai ser tipo assim Cuidar mesmo Tudo que ela for fazer Eu tenho que fazer pra ela Se pra até dar comida na boca Não tem problema É a vida É, não é? Tudo Vou ter que te dar comida na boquinha, meu amor Fico com muita fome, velho Inclusive, gente Já deu 30 minutos Ela tá muito tempo sem comer Tipo, ela tá literalmente Vai fazer 24 horas, né? Vai fazer 24 horas Que ela tá sem comer nada Pra vocês terem uma ideia Ela tá com muita fome Mas é normal Isso é o certo, na verdade Ela não podia comer Ela tinha que ficar no jejum Pra fazer Pra entrar nesse processo e tudo mais Água também Ela tava sem tomar Então água Eles permitiram que eu desse Um pouquinho de água pra ela, entendeu? Mas não é muito também Porque tem o risco Dela acabar voltando a água, entendeu? E aí não dá pra voltar na roupa Que ela não pode tirar hoje, né? Imagina ela sujar a roupa E aí não dá pra tirar a roupa Ela vai ter que dormir com a roupa hoje, entendeu? Não dá Então, assim Oi? O que você falou, meu bem? Você nem sabe, né? Tinha uma onça Tinha uma onça? Gente E ela tá falando coisa com coisa não Ligar o ar Hã? Ligar o ar Ligar o ar-condicionado? Olha pra você ver a diferença Quando você chegou Da cirurgia Tava mais quente Do que tá agora E você tava morrendo de frio Inclusive Pra quem assistiu o último vídeo Ela tá com três cobertas, mano Três cobertas Porque você tava morrendo de frio Que é uma coisa normal Eles falam que como lá no bloco cirúrgico É frio Tem ar-condicionado e tudo mais Justamente pro clima ficar frio E ela, querendo ou não Ela não fica com coberta nem nada lá Ela fica, né? Fazendo a cirurgia Então o corpo acaba ficando bem frio, sabe? E aí quando ela volta da cirurgia Ela tá com muito frio Sabia Sabia que fica uma mantinha Fica uma mantinha fina em você, né? Só que não adianta de nada É, porque é bem frio Exatamente Muito Ela quis colocar óculos Não sei pra quê Liga Porque eu não posso usar ela ainda Não, mas tipo Você não quer dormir? Ela quer dormir de óculos Eu quero Eu trouxe isso aqui pra ela também, ó Oi? Já deu 30 minutos Meu bem Eles vão trazer a comida Quando você puder comer, meu bem O soro acabou? O soro acabou O soro acabarelo Eu tenho que ligar lá e pedir o soro Quando ele vier a gente fala da comida Vê se pode já comer Fechou? Deixa eu ligar ali, rapaziada Eu tenho que ligar pro outro centro de enfermagem Lá pra eles virem e trocarem O soro dela Porque o soro dela já acabou duas vezes Duas vezes Boa noite Deixa eu te falar O soro dela acabou Beleza Obrigado Tchau, tchau Pronto Já pedi pra repor em seu soro Na verdade, assim Eu acho que isso aqui é soro Que fica aqui pra eles só trocarem, né? Eu acho Não sei Tem dois aqui fechados Ele deve só tirar o tubinho desse E colocar nesse A gente não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus Tem que deixar eles fazerem Eu nunca sei se ela tá dormindo ou não, gente Ela tá quase dormindo Vou ligar Vou ligar ar-condicionado Vou ligar ar-condicionado Porque aí é isso que eu tava falando Ela tava com muito frio E agora ela tá com calor Então, assim Pra vocês verem como que o corpo humano é, né, mano? É doideira mesmo Ih, tirei a pilha do ar-condicionado Pra colocar no outro negócio Vou voltar tudo de novo agora Enfim, rapaziada Vou resolver algumas coisas aqui Deixa ela dormir agora, né? Vou parar de falar Vou apagar as luzes também Vou deixar ela em paz Quando ela for comer Eu volto com vocês Ou, sei lá Se acontecer qualquer outra coisa, né? Rapaziada São o quê? Uma hora da manhã Eu tô dando um pouco de comida pra ela Porque... Um pouco de comida fria É, esfriou Porque ela passou mal agora Aí a gente decidiu não dar a comida, né? Aí ela já recebeu outra dose de morfina Olha como é que tá aqui também Aqui embaixo, vocês viram? Nossa, eles falam que a anestesia coça o corpo inteiro E coça mesmo? Toda coçando Vamos lá Vou continuar dando aqui a sua comida, viu, meu amor? Mas você já tá sentindo melhor? Eu tô muito bem Que aqui Você fica tomando remédio Eu tenho medo É da casa Em casa eu vou cuidar de você Tá cuidando, gente? Você tá cuidando muito bem de mim Você acha mesmo? De verdade? Achei Às vezes eu tô sendo um bom cuidador Muito Eu não consigo dar com a mamão só Eu vou parar de gravar aqui, rapaziada Pra continuar dando a comida pra ela Gente Olha que coisa linda Já tá em pé Nossa Andando um pouco Não pode abrir os braços Deixa os braços bem Coladinhos Bracinho de dinossauro Ficou aqui a cama, né? Mais ou menos daquele jeito ali Tá melhor, meu bem Tadinha cansada, né? Doida pra tomar um banho Eu tô Mas não pode nem hoje Não pode hoje ainda Eu vou ter que esperar um dia Gente, tá Tadinha, prende a trem Vou fazer tudo pra mim Cheguei lá em casa até escovar meu dentinho O que a gente faz? Olha, tem que fazer, né? Pra cuidar Tem que cuidar do meu bebê Tá cuidando melhor do que eu imaginei Ela tá inchada, gente Ó, rosto, olha pra cá Olha minha mão O rostinho tá inchado A mão dela tá inchada Muito inchada Ó, pra vocês terem uma noção Minha mão é mais ou menos assim, ó Olha Vê se dá pra ver o outro E a perna É, dá pra ver Aqui é onde tava a sondazinha, né? O negocinho Tá custando pra fechar, sabia? O soro Não, não fica mexendo muito, não Fica tranquila Não, a moça falou pra eu mexer Eu vou exercitar o braço A gente agora tá exercitando ela Estamos na reta final Tô pegando aqui a receita dela Pegando as coisas que a gente vai precisar comprar Porque, assim, agora em casa Que vai ser, assim O mais complicado, entendeu? Aqui, pelo menos Toda vez Toda hora vem uma enfermeira Já de alguma coisa Eu ligo pra enfermeira E elas vêm Elas ajudam Elas fazem tudo Que tem que fazer Agora, lá em casa É tudo eu Então eu tô um pouco apreensivo Tô com um pouco de medo Não sei como é que vai ser Mas vai dar tudo certo, mano Não tem erro, não Não tem erro, não Hoje eu vou fazer um almoço bem gostoso Pra gente comer Pra ela comer um almoço leve também E, mano Eu vou ver se Depois que ela dormir Ver se ela dorme de tarde, né? Se ela dormir de tarde Eu vou ver se eu durmo também um pouquinho Porque eu não dormi a noite inteira, mano Tipo Eu fui dando leves cochiladas de minutos, sabe? Eu cheguei a dormir Dormir, dormir Então Toda vez que ela dorme um pouquinho Eu deito ali e durmo também, entendeu? Ela adora, chamava ele Ah, mas tem que ser, né, meu bem? Meu Deus, ainda bem que eu tirei ele Olha isso Enchou bastante E eu tô sentindo a minha perna Muito inchada Enfim, rapaziada, ó Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu vou atualizando vocês Qualquer coisa, podem ficar tranquilos A Natália também tá fazendo vários vídeos no canal dela Eu tô gravando pra ela e tudo mais Mais detalhes pro canal dela Então O canal dela tá aí na descrição, inclusive Entra lá Acompanha lá direitinho como é que vai ser Fechou? É isso, rapaziada Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou até aqui Obrigado pelos likes também Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Demorou? É nóis Até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau